E a CIT, a Associação Comercial Industrial de Itaubaté, realiza hoje uma palestra gratuita sobre empreendedorismo individual. A gente vai começar ao vivo com a Brisa Albuquerque. Brisa, muito bom dia. Muito bom dia, Lília. Um dos objetivos do evento é esclarecer as dúvidas dos empreendedores individuais que desejam sair da informalidade. Eu converso agora com a Sandra Morales, ela é presidente da Associação Comercial de Itaubaté. Quais são as vantagens de um negócio dentro da lei? Olha, a partir do momento que o SEBRAE Associação Comercial fez essa união para levar essa conscientização, significa o quê? Quando você está dentro da lei, você agiliza muito mais processos da sua empresa. É mais fácil de você crescer e você começa a colher esses resultados muito mais rápido. Por isso que a importância é de você ter conhecimento e aplicar isso daí para as suas empresas. Quais são as principais dificuldades dos empreendedores que estão ainda na clandestinidade para conseguir sair dessa situação e se tornar legais e formais? Isso. A partir do momento que você já é empreendedor, você está fazendo alguma coisa, consequentemente, você tem medo de crescer. Essa transição é muito delicada, então é fundamental que você vá atrás de informação por isso do curso, para você ver quais as leis que existem, que agregam valor para o teu empreendimento. Você acaba arrumando toda a documentação e você passa a ser muito mais respeitado, você tem um crescimento muito mais rápido e vai ver que não foi difícil. Porque você não partiu pelas suas ideias e sim por conhecimentos e sim por leis para poder crescer. Os microempresários têm muita dúvida a respeito da lei complementar sobre o empreendedor individual. Como é que é essa lei? Essa lei tem o foco do que? De informar o empresário em detalhes, como é que ele vai fazer o procedimento, o que ele pode fazer para agilizar, reduzir custos, tudo na empresa dele. Então é uma lei que só veio para agregar valores para o empresário. Por isso a importância dessa palestra. Um dos grandes desafios do microempreendedor é sobreviver o primeiro ano de empresa. Por que muitos, infelizmente, vão à falência no primeiro ano de funcionamento? É, porque infelizmente, antigamente nós tínhamos condições de montar uma empresa, meter as caras e a empresa ia para frente. Hoje a concorrência está muito grande. Então o que é que precisa? Você vai montar alguma coisa? Primeiro se informa, porque o dinheiro que você vai investir ali para você não perder e para ela poder ter o crescimento natural e você colher o resultado muito mais rápido. Porque a decepção do insucesso agride muito o ser humano. O evento de hoje começa a que horas? Como as pessoas devem se inscrever? Olha, começa às 15 horas até às 17. É na associação comercial. É só ligar no SEBRAE, já se inscrever e entrar no SEBRAE para pegar o telefone lá e passar certinho essa informação, esses dados. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio, Lilian. Obrigada, Brisa. 7 horas 47 minutos e agora eu faço um outro convite. Hoje vai acontecer também em Taubaté uma palestra gratuita e aí o tema é a importância da aplicação da lei da ficha limpa nas eleições de 2012. Quem vai ministrar essa palestra é o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Jefferson Moreira de Carvalho. O evento está previsto para às 7h30 da noite na OAB Taubaté. O endereço é Rua 4 de Março 441 no centro da cidade. 7h48 e a frente fria que estava na região vai embora, mas ainda hoje as temperaturas seguem um pouco, tanto reduzidas, viu? Vamos ver os detalhes do mapa. O dia será com variação de nebulosidade em toda a região e os meteorologistas prevêem a ocorrência de pancadas de chuva rápidas a partir da tarde. As temperaturas máximas estarão amenas. 23 graus vai fazer em Chacarií, 24 em Lorena e 25 em Ubatuba. E agora acontece regional com informações das estradas. Vamos ver então imagens do complexo Ayrton Senna Carvalho Pinto. E a gente tem aí trânsito fluindo bem, segundo a Ecopistas, que administra o trecho. No quilômetro 25, sentido interior, há 5 quilômetros de congestionamento, mas o tempo está bom, o motorista não encontra dificuldades em relação à visibilidade. Na Via Dutra, o trânsito está bastante lento, lá no trecho de Guarulhos, no quilômetro 222, a gente tem informação de 3 quilômetros de lentidão. E no quilômetro 229, tudo sentido São Paulo, também pelo excesso de veículos a 2 quilômetros de lentidão. Vale lembrar que hoje tem rodízio paulistano e não circulam veículos com placas final 7 e 8. Só mais uma informação nas rodovias estaduais, para você que vai pegar Tamoio, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro, o trânsito está bom, mas a gente sempre faz aquela recomendação de bastante cautela no trecho de serra em razão da neblina. 7 horas 49 minutos, veja agora onde estão os radares móveis em Jacarei. A fiscalização está programada para três locais da cidade. No bairro Cidade Salvador, os equipamentos estão nas avenidas Bom Jesus e São Jorge. E um terceiro aparelho está na rua Anésia Ruston, no Jartim das Indústrias. E a Prefeitura de Pindamonhangaba realiza no próximo domingo a décima edição da Pescaria no Bosque. Só que é preciso se inscrever com antecedência até esta sexta-feira. O cadastro é feito na Biblioteca Municipal Vereador Romulo Campos, do Bosque da Princesa, das 9 da manhã às 11 horas da manhã. Para pegar uma senha é preciso participar do evento, é necessário levar então um litro de óleo e apresentar o RG. Cada senha dá direito a até pegar dois quilos de peixe, a senha é individual. O evento acontece dia 1º de abril, das 8 da manhã às 2 da tarde. E como a gente vê aí nas imagens, a pescaria se tornou um evento tradicional na cidade e tem o objetivo de diminuir a superpopulação de peixes nos lagos do bosque, promover a interação da população e arrecadar óleo com o intuito de ajudar famílias carentes. Está aí um bom motivo para você se divertir e ainda ser solidário. 7 horas e 50 minutos no próximo bloco, informações do emprego na região e ainda notícias do esporte. Não saia daí porque o Acontece Regional volta já já. 8 horas e 50 minutos no próximo bloco.